Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer um vídeo que vocês pedem muito, mano, beleza? Um vídeo que é catástrofe, já ia falar errado, é da natureza. Que isso, rapaz, eu fiz nada contigo, parceiro, eu fiz nada contigo, ô, tá ficando doido, rapaz? Tá ficando doido, tá ficando doido, ó, ó, sequência, sequência, sequência. Tá ficando doido, rapaz, eu, hein, esses bichos, rapaz, exce. Vai ter um evento muito louco aqui nessa cidade, um evento da natureza, beleza? Então, galera, deixa o like, deixa o like, se inscreva aqui no canal, vamos bater 10 mil likes, mano, beleza? Os vídeos, tá difícil pra bater 10 mil likes, mano, beleza? Só a vida de jovem, vida do crime, vida real, vida do patrão que bate. Mas não, esses vídeos aqui também dão trabalho, esses vídeos também são trabalhosos, mano. Então, deixa o like aí pra poder ajudar o canal, beleza? E ajudar o vídeo também. E se inscreva aí pra gente chegar aos 2 milhões de inscritos. Falta pouco, mano. Se todo mundo se inscrever, a gente chega lá rapidão, beleza? Trevão tá aqui, mano, ó, boladão, querendo trabalhar. Ele acabou de trabalhar, na verdade, esses dois caras aqui, ó, esses dois caras aqui são uns caras que não gostam dele, mano. São uns caras que não vão muito com a cara dele, por isso que ele bateu nos caras, beleza? Os caras vieram bater nele e ele bateu nos caras. O negócio é o seguinte, mano, a gente tá indo pra cidade, porque na cidade a gente tem que ir lá no banco resolver uns problemas, mano. Resolver uns problemas, porém, tá prestes a acontecer uma catástrofe, beleza? Tá? Falou no jornal ali agora, falou no jornal ali agora que, tipo, vai acontecer um negócio muito ruim. Que eles tão prevendo chuvas de meteoros, mano, entendeu? Então, tipo assim, muita gente tá andando pela rua de boa, tá desacreditando do que vai acontecer, tá desacreditando. Entendeu? E, tipo assim, eu acredito em tudo, mano, eu acredito em tudo. Então, tipo assim, eu vou lá no banco, vou tentar pegar algum dinheiro, mano, vou tentar pegar alguma coisa pra poder me salvar, mano. Pra poder tentar sair daqui o mais rápido possível dessa cidade, porque eu tenho medo. Bora, 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 porque eu tenho medo de acontecer isso mesmo. Vai que é verdade, né, galera? Vai que é verdade. Vai que caia uma chuva de meteoros mesmo. O negócio ia ficar feio pro travel, né, mano? Imagina. Tá doido? Então eu vou adiantar meu lado aqui, mano. Deixa eu cortar esses caras aqui. Pra poder ir no banco sacar o dinheiro, mano. E tomara que essa chuva de meteoros não pegue a gente no meio do caminho, entendeu? Tomara que a gente consiga fugir antes que aconteça isso, mano. Beleza? Mas foi falado no jornal. Igual eu tô te falando, muita gente aqui não tá acreditando. Tá todo mundo andando normalmente, entendeu? Tá todo mundo pensando que a vida é assim, que isso não existe, que isso não vai acontecer. Mas eu não desconfio. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Eu não desconfio, galera. Eu não desconfio. Eu acho que pode sim acontecer. Pessoas que disseram isso, mano, são pessoas completamente estudadas, entendeu? São pessoas que fizeram faculdade, que estudaram tudo, mano, sobre isso e sabem do assunto. Então se eles estão dizendo que vai acontecer, mano, é porque vai acontecer, entendeu? E eu não vou ficar aqui, mano. Não vou ficar aqui pra poder morrer. Muita gente aqui vai morrer, tá? Muita gente aqui vai morrer por causa disso. Mas eu... Aqui, ó. Todo mundo normal. Todo mundo paradinho. Todo mundo no sinal. Todo mundo semáforo. Todo mundo vivendo a vida, ó. Andando na rua de boa. Mas eu, mano. Eu sou o cara que tá mais estressado, entendeu? Mais desconfiado do assunto. Por isso que eu estou indo lá no banco pegar o meu dinheiro e ir embora, mano. Tentar fazer alguma coisa pra poder ir embora. Porque não dá. Não dá pra ficar aqui, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. O banco é onde mesmo que eu tô esquecendo? Chegando lá no banco, mano. Eu vou sacar o dinheiro e vou... Vou meter o pé logo, entendeu? Estou entrando num beco sem saída, mano. E a gente não pode perder tempo. Porque vai vir. Vai vir a chuva de meteoro. Eu tenho certeza, mano. Tenho certeza. Eu... Eu tô sentindo isso, mano. Eu tô sentindo isso. Bora, 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 bora. Eu tô sentindo isso, entendeu? Então, tipo, eu não vou duvidar. Eu vou continuar aqui, mano. Eu acho que o banco é ali na rua de baixo. Eu vou continuar aqui. Não vou nem esperar sinal. Não vou nem esperar semáforo ficar verde nem nada, não. Eu vou lá logo pra poder resolver o meu lado. Enquanto tá todo mundo de boa aí, ó. Desacreditando dos astrólogos. Beleza? Eu estou acreditando. Eu estou botando fé, mano. Aqui, ó. Deixa eu vir aqui, mano. Eu acho que é aqui nessa esquina. Eita, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Aqui, mano. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. O banco aqui, ó. Eu vou sacar meu dinheiro ali, mano. Foi mal isso, cidadão. Foi mal isso. Eita, foi mal. Caraca, eu desci em cima do carro do cara, mano. Foi mal, cidadão. Epa, não precisa xingar não. Tá ficando doida. Eu vou sacar meu dinheiro aqui e vou sair, mano. Vou sair, mano. Galera, eu vim sacar meu dinheiro e tá acontecendo, mano. Tá acontecendo, tá acontecendo, mano. Agora todo mundo acredita. Tô lá todo mundo correndo. Caraca, mano. A gente tem que pegar o carro e ir embora logo. Eita, mano. A gente caindo na minha frente. O que que é isso? O que que é isso, velho? Vambora, 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 vambora. Acelera, 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 acelera. Meu Deus do céu, mano. Ai, caramba. É muito meteoro, mano. Eu falei, eu falei, mano. Caraca, já arrancou o capu do carro, mano. A gente tem que acelerar. A gente tem que acelerar. Sai da frente, sai da frente. Eita, misera, misera, misera. Vai, 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 vai. Nossa senhora, mano. Ai, 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 caramba. Meu Deus do céu, velho. Explodiu o meu carro, velho. Caraca, eu tenho que correr, eu tenho que correr, mano. Eu tenho que correr, eu tenho que correr. Vai, 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 vai. Mano, é muito meteoro, mano. É muito meteoro. É muito... Nossa, olha o tamanho daquele ali, velho. Mano, eu tenho que correr, mano. Agora como é que eu vou fazer isso a pé? Como é que eu vou fazer isso a pé? Isso é uma coisa que vai ser quase impossível. Nossa, velho. Nossa, tá estrodando tudo. Isso vai ser uma coisa que vai ser impossível, mano. Vai ser impossível. Caraca, velho, o que que é isso? Olha isso, olha isso, olha isso. Nossa, acertou o avião, mano. Caraca, será que eu consigo pegar esse carro aqui, mano? Nossa, velho, o que é isso? Caiu um aqui do meu pé, velho. Eu não sei como que eu não fui atingido. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, tá todo mundo morrendo. Quem desacreditou, mano? Ai, caramba. Quem desacreditou, mano? Agora está passando mal. Eu... Olha o avião aqui. Ora, mano, o negócio é o seguinte. Eu tenho que arrumar algum jeito de sair daqui. Sai, 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 sai. Eu tenho que arrumar algum jeito de sair daqui, mano. O mais rápido possível. O mais rápido possível. Aqui debaixo, pelo menos, eu tô um pouco mais protegido, entendeu? Eu tenho que sair daqui o mais rápido possível. Vai, Trevo, vai, Trevo. Caramba. Mano do céu, como que eu vou fazer isso, velho? Como que eu vou sair daqui, velho? Não tem como, velho. Não tem como, não tem como. A não ser... Tinha uma ideia, mano. Encosta, encosta, encosta. Olha isso, olha isso. A não ser, galera, que eu saia pelo ar. Entendeu? O Trevo, ele é especialista em aeronaves. Olha o cara pegando fogo ali, coitado, velho. Olha isso, olha isso, olha isso. Correndo ali, ó. Coitado, velho, coitado. O Trevo é especialista. Bombeiro, não tem jeito, mano. É uma chuva de meteoro. Bombeiro, sai daí, velho. Sai daí, bombeiro. Meu Deus do céu, mano. Vai acertar o bombeiro. Galera, é o seguinte. Pelo ar... Eita, explodiu os bombeiros, mano. Pelo ar é a única chance que a gente consegue tentar sobrevoar, entendeu? E sair daqui o mais abuso. Mas onde a gente vai conseguir um helicóptero? Onde a gente vai conseguir um avião? No aeroporto? Sim, mas lá vai ser muito difícil. Tem um lugar que eu tenho em mente. Que é o... Como é que eu posso dizer? O prédio. O prédio do banco. Lá em cima do prédio do banco sempre fica um helicóptero. Sempre. Eu vou tentar entrar no prédio. Correndo. Vou tentar ir pro helicóptero. Ver se o helicóptero ainda está lá. E tentar fugir dessa cidade. Vambora, 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 vambora. Essa é a hora, essa é a hora, mano. Tem que fugir, tem que fugir, tem que fugir. Caraca, doidão. Vai, caramba. Vai, 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 vai. Nossa senhora, um ônibus quase me atropela, velho. Vambora, 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 vambora. A gente não está muito longe do prédio, não. A gente não está muito longe do prédio, não. A gente tem que sair daqui. A gente só tem que dar sorte de um meteoro não cair em cima da gente, velho. É isso que tem que acontecer. Só isso. A gente tem que dar sorte de um meteoro não cair em cima da gente. Nossa senhora. Hum, caramba. Nossa, velho. Cuidado aí, cuidado aí. O prédio é logo aqui em cima, galera. O prédio é logo aqui em cima, vambora, vambora, vambora A gente tem que subir essa ponte aqui Nossa, quase bateu em cima da gente agora Vamo por aqui, vamo por aqui Chegamos galera, chegamos, chegamos, chegamos Esse é o prédio mano, caraca caiu um avião Nossa Esse é o prédio, é o seu prédio mano Caramba, caramba, vamo entrar, vamo entrar Vem, 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 vem A gente tem que correr rápido, os meteoros, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Caramba velho, conseguimos subir Conseguimos subir Aqui, aqui tem um helicóptero, tem um helicóptero, vambora, vambora Entra, 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 entra Caramba velho, caramba velho, vai dar meta isso aqui, vai, vai, vai Olha a chuva de meteoros velho Vambora, 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 vambora Nossa velho, passou muito perto esse velho Ó o avião passando Passou muito perto velho A gente tem que sair, a gente tem que sair daqui Nossa velho, é muito meteoro É muito meteoro velho Caraca, tá passando muito perto do helicóptero A gente tem que sair daqui velho Olha isso, olha isso Nossa, olha esse como passou perto velho Caraca, a gente tem que sair mano, a gente tem que sair Olha esses meteoros Olha esses meteoros caindo velho É fogo pegando mano, olha isso aí O negócio tá feio galera, o negócio tá feio A gente não pode dar mole A gente tem que sair daqui o mais rápido possível velho Nossa, passou perto Vambora, 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 vambora Caramba velho Olha o tanto, olha o tanto de meteoro velho A gente tá conseguindo se afastar um pouco Um pouco Caraca velho Será que a gente vai conseguir salvar dessa? Muita gente não acreditou como eu disse velho Muita gente não acreditou E morreu Eu por sorte estou vivo ainda Por sorte E eu não queria estar ali naquele momento Eu fui lá sacar o dinheiro pra poder ir embora Pra poder sumir Entendeu? Caramba, a gente tem que ir A gente tem que ir A gente tem que ir Caramba, que merda Ai, nossa, passou perto Vambora, 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 vambora Caraca, caraca velho Tá acabando, tá acabando Eita, ó Caramba, um grande ali embaixo ali Os aviões estão todos doidos também velho Vamos parar ali em cima daquele monte ali velho E vamos Eu acho que aqui Acho que aqui tá um pouco Tá um pouco, como é que eu posso dizer Tá um pouco mais Mais livre Aqui tá um pouco mais livre Eu vou tentar parar aqui ó Caraca velho Foi por pouco tá galera Foi por pouco E o Travel não morre, tá Foi por pouco Tem até um aviãozinho ali Olha isso aí ó Vou tentar parar aqui mano Aqui não é área de pouso não Mas A gente vai tentar mesmo assim Entendeu? Vamos tentar mesmo assim Porque Faz parte né velho Faz parte Deixa eu vir aqui ó Deixa eu parar Deixa eu parar Para aí, para aí, para aí Beleza, beleza, beleza Pousamos galera Pousamos Cuidado aí Cuidado com a hélice aí parceiro Ó, o dedão passou do lado da hélice ali Sem dó Galera Conseguimos fugir Da chuva de meteoros mano Vocês viram aquilo mano A cidade virou um inferno Virou um inferno Mas se você curtiu Você sabe né Likezão no vídeo E se inscreva aqui no canal mano Se inscreva aqui no canal Para a gente chegar aos 2 milhões Eu conto com todos vocês mano Comentem aqui embaixo O tipo de vídeos que vocês querem Beleza? É nóis Tamo junto E até a próxima Música 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 Música